Alô meus amigos, muito boa noite! Opa, estamos chegando nesta segunda-feira, hoje dia 1º de abril. Alguém passou alguma mentira pra você hoje? É, você caiu em alguma pegadinha nesse dia 1º de abril? Caiu em alguma pegadinha no dia 1º de abril? Muita gente passou mentira, muita gente falou mentira, rapaz. É, e teve gente que caiu também, tem tudo isso, né? Bom, no comecinho agora dessa transmissão ao vivo, eu quero mandar um grande abraço pro meu amigo Olavo, lá da Parada da Panela. Atenção mulherada, a senhora que está me acompanhando, tá? Olha só, a Parada da Panela é aquela loja que fica ali na cidade de Cambé, na BR369, bem ao lado ali do posto Carajás. E olha gente, eu estive lá, a empresa cresceu muito, parabéns Olavo. Ele fabrica panelas, tem aqueles jogos de panelas, rapaz. Eu até, até eu que não mexo na cozinha, fiquei babando pelas panelas que tem lá. Tem jogo de panelas de 6 peças, colorido, por R$99,00. É barato demais e é um baita de um presente. Porque até a mulherada gosta, quando você dá um presente desse, a mulherada gosta. Porque cozinhar numa panela nova é diferente, gente. A panela nova, ela rende mais. É, cozinha melhor, né? Então dá um pulinho lá na Parada da Panela. Tem garrafa térmica, uma mais diferente do que a outra, bonita. Vale a pena você ir lá também. Além disso, na Parada da Panela, você vai encontrar churrasqueiras. Aí já é para os homens. Todo tipo de facas, todo tipo de espeto, não é? Todo tipo de churrasqueira. Tem churrasqueira pequena, churrasqueira portátil, churrasqueira grande. Do jeito que você precisar, você tem lá na Parada da Panela. Para você assar o que você quiser. É só ir lá na Parada da Panela, tá? Parada da Panela, bem em frente a Balanças Açores, BR369, Cidade de Cambé. Meu amigo Olavo está lá. Eu quero parabenizar o Olavo pelo trabalho que ele está fazendo. Junto com toda a equipe, rapaz. Sensacional, Olavo, né? É uma panela mais bonita do que a outra. Alessandra, faz a sua panela sobre encomenda, do jeito que você precisar. E quem estiver precisando de panela, pode ir lá na Parada da Panela, tá? Quem estiver precisando, pode ir lá. Eu vou pedir para o Olavo qualquer dia para a gente sortear uma panela aqui no nosso programa, tá bom? Sortear uma panela para você. Alessandra Manuel, boa noite, Cobra. Olga Sacramento Lourenço. Boa noite, deputado. Boa noite, Olga. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Continuando os abraços aqui, além do Olavo. Abraço para a esposa do Olavo. Abraço para todos os funcionários do Olavo, lá da Parada da Panela, que nos recepcionaram muito bem. Estive lá conversando com todos, vendo a loja que é bonita, é sensacional. Parabéns, Olavo. Você merece, porque você é um batalhador, né? A Dabila, Rafaela. Boa noite, Cobra. Boa noite, Dabila. Que Deus te abençoe. O Milton José. Boa noite, amizade. Tenha uma ótima noite. Ô, Milton. Esse aí fala grosso, né? Fala bonito. Muito obrigado, viu, Milton, pelo carinho da audiência, tá? Muito obrigado. Finalizando, abraços, então, para todos da Parada da Panela. Em especial, né, para todos os funcionários e para o Olavo, que é uma pessoa sensacional. Você quer comprar panela? Preço mais barato é lá na Parada da Panela e você vai conhecer uma empresa fantástica lá na Parada da Panela, tá? Pode ir lá que você vai conhecer realmente uma empresa fantástica. É muito bonito a Parada da Panela. Alessandra Manuel, eu quero a panela de presente. Tá bom, vou fazer um sorteio aqui de uma panela. Quem sabe você ganhe, né, Alessandra? Tem panela vermelha, rapaz. Tem panela cor-de-rosa. Você já viu panela cor-de-rosa? Pois é, tem panela cor-de-rosa lá. Deixa eu chamar o Valmir aqui. Ô, Valmir. Deixa eu chamar o Valmir aqui. Cadê o Valmir? Ô, Valmir, tudo bem? Opa, boa noite a todos. Tudo bem, né, Valmir? Tudo bem, tudo ótimo. Tá certo. Você gosta de cozinhar também, Valmir? Ah, rapaz, não é minha praia não, viu, deputado? Não é sua praia não? Não, por isso que eu trouxe a mulher pra cá, pra Curitiba, trabalhando até a noite e pra ver se eu chego em casa e a janta já está no prato ali, né, deputado? Ah, bacana. Tá aí, ó. O Valmir, gente, ele é muito conhecido também aqui em Curitiba. Ele é muito conhecido em Curitiba como o pastor... Como é o nome do pastor? Valdo Miros Santiago. Valdo Miros Santiago, né? Tá aí, ó. Você acha que ele parece o Valdo Miros Santiago? Você acha que ele parece o Valdo Miros Santiago? Como é que o Valdo Miros prega? Você sabe, hein, Valmir? Conheço, né? Faltou o chapéu, hein? Faltou o chapéu. Faltou o chapéu. Não é desse jeito, né? É, desse jeito. Não é desse jeito? É, bem assim. E não é que ele parece mesmo, rapaz? Ele parece mesmo... Só botar o chapéu ele parece. Tá pra disfarçar. Tá pra disfarçar. Tem bastante gente que fala, né? Vixe, nossa. É. Rolândia, toda a região. E o pessoal sempre brincando. O deputado divulgou isso. Agora o pessoal comenta comigo. É. De Rolândia pro mundo, rapaz. O Valmir. De Rolândia pro mundo. O Valmir sempre nos auxiliando aqui. Tá gostando de Curitiba? Muito. Vamos se adaptando, trabalhando muito, aprendendo com o senhor aqui. E eu posso afirmar. O deputado cobra repórter o primeiro que chega e o último que sai. Porque eu também chego junto com ele ou um pouquinho depois e procuro sair sempre junto, viu? Qual o gabinete mais movimentado da Assembleia? O gabinete do deputado cobra repórter, gente. Hoje eu não parei o dia todo. O deputado fala, leva pra lá, vai pra lá, corre atrás de demanda. E realmente não estou falando pra aumentar, não. A realidade é vir aqui e você vai poder observar toda a nossa correria do dia a dia. Agora conta essa história que você foi abastecer o carro e demorou porque onde você estava? Rapaz, eu fui num posto de combustível aqui do lado, sabe? E de repente não tinha combustível num posto da capital do Paraná. Fala a verdade, Valmir. De repente fui mais longe, aí se foi, né? Você perdeu, Valmir? Não, quase me perdi. Quase se perdeu? Quase, quase. Tá certo então, tá certo. Tá aí o Valmir, né, gente? Tá aí o Valmir, bacana, né, Valmir? Grande abraço pro Valmir, gente boa. Gente boa toda a vida. Deixa eu pegar aqui minha pauta, tá aqui a pauta. A gente faz a pauta assim, viu, gente? Tem que fazer melhor, viu, Valmir? Tem que ter aquele negócio que eu tenho na televisão mesmo, Valmir. Vamos mandar plastificar. Vamos fazer, pra ficar certinho, né? Vamos fazer. Olha, homem fica inconsciente após atropelamento na região central de Londrina. Eu quero chamar a atenção das pessoas que nos acompanham, mesmo através do Facebook, mesmo através das lives que nós fazemos. É importante, gente, primeiro, utilizar todos os equipamentos necessários quando você entra num carro. Viu, Alessandra? É o melhor cobra repórter. Obrigado, Alessandra. Por quê, gente? O cinto de segurança, ele é fundamental pra proteger a sua vida. Não é? É fundamental. Primeiro é a sua segurança. O cinto de segurança, primeiro é a sua segurança. Aliás, aqui no Brasil, não precisava nem ter lei pra usar cinto de segurança. Porque cada um tem que ter a consciência, gente, que é pra proteção da vida dela. Não é pra proteger ninguém além de você. Então é muito importante você utilizar o cinto de segurança. É fundamental utilizar o cinto de segurança. Não tinha que ser lei. Vai lá ver na Alemanha, nos Estados Unidos, se alguma coisa que protege a pessoa é lei. Não, agora aqui no Brasil, a pessoa tem que usar o cinto de segurança pra proteção dela, mas se não tiver a lei, ela não faz nem pra proteção própria. Ou seja, tem muitos brasileiros, Maria Luísa, que nem cuida da própria vida, que dirá de outras coisas. Então é isso que nós precisamos saber, gente. Usar o cinto de segurança é de fundamental importância. Em qualquer local que você vá. É um quarteirão, mas tem que entrar no carro e passar o cinto de segurança. Não custa, não dói, não machuca. Passa o cinto de segurança e acabou. Eu não consigo entender por que o camarada entra no carro e não consegue, Maria Luísa, usar o cinto de segurança. Olha o que aconteceu em Londrina ontem à noite, gente. Tragédia. Um bebê de apenas 10 meses morreu num capotamento. O que é importante? Colocar a criança na cadeirinha. E isso é muito importante. O Mário Gaziola que me acompanha agora. Criança tem que andar na cadeirinha. Comprou um carro. Tem filho pequeno. Tem criança, compra a cadeirinha. O que é mais caro? O carro ou a cadeirinha? E o que é mais importante? A cadeirinha ou a vida da criança? Então é, gente, é lamentável que as pessoas muitas vezes não fazem aquilo que é pra proteção nem da família dela. Eu não quero aqui criticar a mãe, não quero criticar o pai, porque já estão passando uma dor muito grande. Um castigo dolorido demais. Que vai ser pro resto da vida. É muito triste. Mas eu quero aqui alertar você que é mãe. Quero alertar você que é pai. Use a cadeirinha. Se você tem filho menor, coloque a cadeirinha. E coloque o seu filho na cadeirinha. Pro seu filho não correr risco. Pra você não chorar igual tá chorando essa mãe hoje. Pra você não chorar igual está chorando essa mãe hoje. Use a cadeirinha. O Donizete tá dizendo aqui verdade, concordo. Então coloque lá a cadeirinha pra que você possa proteger o seu filho. Pra que você possa proteger o seu filho. Não ande sem a cadeirinha com o filho, gente. Porque é muito perigoso. Verdade, deputado. Muitos acham, só vou ali e acontecem essas tragédias. Você sabia que as maiores tragédias acontecem ou quando você tá terminando uma viagem. Ou quando você vai fazer um percurso pequeno. As maiores tragédias acontecem nesse momento. Sabe por quê? Porque quando você tá terminando a viagem, você relaxa. Eu já viajei tudo. Agora tô chegando em casa. É aí que acontece. E quando você vai fazer um pequeno percurso, você sai da sua casa e vão dar dois quarteirões. E aí às vezes vai de chinelo, vai de suficiente. É aí que acontece. Alessandra Manuel, concordo com você, deputado. Muito obrigado, Alessandra. Pelo carinho também da sua audiência, né? E a Maria Luísa, grande Maria Luísa, comunicadora da cidade de Cambé. Quantas tragédias você já não anunciou no rádio, no seu programa, né Maria? Quantas e quantas tragédias já não aconteceram no rádio que você noticiou? Lamentavelmente as pessoas têm que ter a conscientização. Então, gente, uma criança de apenas 10 meses acabou morrendo na cidade de Londrina ontem, em Zona Norte, Avenida Sao Elquim, de pertinho ali, no supermercado Super Golf. E essa tragédia que aconteceu ontem à noite, muito dolorida, né? E muita gente comovida hoje com a morte desse bebê de apenas 10 meses. É triste demais e nós precisamos ter essa consciência de colocar as crianças na cadeirinha, né? E entrou no carro, cinto de segurança. Pro adulto, pro adolescente, qualquer pessoa, cinto de segurança. Não tem outra coisa melhor pra prevenir, evitar qualquer tipo de tragédia. Vamos tomar cuidado, né, gente? Vamos tomar cuidado. Moradores da Zona Oeste protestam por recape asfáltico na cidade de Londrina. No Jardim Leonor, na Zona Oeste de Londrina, protestam no final da tarde de hoje por melhorias no asfalto das vias do bairro. A manifestação foi na rua Caviuna, pneus, entulhos foram queimados, não é? Com o objetivo de chamar a atenção do poder público para o grande número de buracos nas ruas da região. Polícia militar esteve no local, acompanhou o protesto que foi pacífico. Eu falei essa semana que passou, inclusive dei uma entrevista nas rádios de Londrina, falando a respeito dos problemas. Sabe por quê? O que aconteceu, gente? Curitiba recebeu 25 milhões de reais de entrevista na CBN. 25 milhões de reais do governo do estado para fazer recape em diversas vias da capital paranaense. Nós queremos o mesmo tratamento para Londrina, governador Ratinho Júnior. Queremos que o senhor destine para a cidade de Londrina e para a região de Londrina o mesmo tratamento que a capital do estado está tendo. Não que Curitiba não mereça. Eu não estou desmerecendo a capital paranaense. Eu estou reivindicando a mesma proporcionalidade dos recursos para o interior do Paraná. Então, governador, o senhor vai ser cobrado. Eu vou falar com o senhor pessoalmente, aliás, já falei, e vou pedir novamente, vou exigir que a cidade de Londrina seja reconhecida assim como foi a capital do estado do Paraná. O que nós não podemos aceitar é que recebam os recursos aqui na capital, que seja destinado a maior parte dos recursos para a capital e que o norte do Paraná fique apenas com a situação que está. Não queremos mais um governador que não olhe para nós. Pelo contrário, nós queremos governadores que olhem também para a nossa região. Eu sei que o governador Ratinho Júnior, ele tem sensibilidade, não vai esquecer o norte do Paraná e nós não vamos deixar esquecer. E vai também mandar recursos para tapar os buracos das ruas das nossas cidades. Seja em Londrina, em Viporã, em Cambé, em Rolândia, é necessário também. Se o Estado tem, Luiz Hélio, para mandar recursos aqui para Curitiba, tem dinheiro também para mandar recursos para Londrina e para as cidades da região. Como que você trata os seus filhos na sua casa? Trata de maneira diferente? O filho mais velho seu, você dá mais amor e mais carinho para ele? O filho maior seu, você dá mais amor e mais carinho? Ou você trata os seus filhos de maneira igual? E é assim que nós temos que fazer, tratar os nossos filhos de maneira igual. E as cidades do Paraná são os filhos do governador Ratinho Júnior. Então nós queremos o tratamento igual, para todos, entendeu? Para todas as cidades. É isso que nós estamos exigindo do governador. Então, gente, você que é de Londrina, precisamos resolver o problema. É claro que toda responsabilidade não é do Estado. Aliás, o Estado faz isso não é nem por obrigação, mas como sensibilidade daquilo que é necessário para a população. O que nós precisamos, então, é que foi feito isso aqui em Curitiba, seja feito em Londrina também. Não é verdade? Governador Ratinho Júnior, Aguarde que nós vamos estar aí, ó, buzinando na sua cabeça para mandar recursos também para a nossa cidade de Londrina, de Cambé, de Rolândia, de Jaguaptã, de toda a região, né? A Leda Margarete Rodrigues, é isso aí, cobra. Estou com você. Obrigado, Leda. Da onde você é, Leda? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e um beijo no coração. O José Evangelista, Alex Santana, eleito presidente da Câmara em Rolândia. Parabéns ao vereador Alex Santana. Que faça um bom trabalho, né? Que coloque essa Câmara de Vereadores no eixo para que possa fazer bons projetos para a cidade de Rolândia. O Ronaldo Silva, boa noite, cobra. Ronaldo de Arapongas, um abraço a toda a população araponguense. Um abraço, meu carinho. Alessandra Manuel, exatamente. Londrina está precisando mesmo. Obrigado, Alessandra, pelo carinho da sua audiência também. Está aqui nos acompanhando, tá? Muito obrigado também. Tem mais informações aqui. Tem mais informações para você que está nos acompanhando nesta noite, né? Muito obrigado. Estamos aqui no gabinete, sim, senhor. Trabalhando ainda, falando com as pessoas, dialogando com você. Se tiver problema, abraça para nós. A Ione Garcia, boa noite, cobra. Rolândia, José Carlos Ione. Um abraço para vocês. Um abraço, né? Um beijo no coração de vocês. Jair Gomes, reajuste do servidor público. Há três anos sem reposição. Precisa realmente, principalmente para aqueles que ganham menos, precisa ter um reajuste melhor, né? A Leda de Curitiba, capital paranaense, o mesmo no seu coração, viu, Leda? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, tá? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Precisa dar o reajuste para os servidores e precisa fazer obras no estado do Paraná. De obras é que nós precisamos também. Reivindicação para, principalmente para as rodovias do norte do Paraná. Eu tenho recebido muitas ligações, tenho recebido muitos recados no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, tem muita gente que entra em contato comigo para falar da situação que estão as rodovias no norte do Paraná. Hoje mesmo alguém já me questionou. Florestópolis, a Bela Vista do Paraíso, né? Situação complicada. A consciência dos pais também é muito importante para saber que tem que usar a cadeirinha, né, deputado? Mas concordo plenamente com o senhor, tá certo. Precisa mesmo, tá aqui a Maria Luísa, deixa eu ver aqui. Precisa mesmo de um deputado que ajude Londrina, que anda sem pai e sem mãe, politicamente falando. Ô Maria, a Francisca Rosa, Cobra, mora em Londrina mesmo. Tá certo, Francisco, um beijo no seu coração, qual bairro aí? É, Ademir Xavier, boa noite, Cobra. É, deixa eu ver aqui onde morava o Ademir. É, morava em Rolândia, mora em Santa Mariana. Um abraço, opa! Grande Santa Mariana, quero mandar um abraço para todos aí de Santa Mariana. O meu abraço, o meu carinho a todos vocês de Santa Mariana. O Claudinei Muniz, como está dizendo o governador, gostaria que respondesse a pergunta que fiz pelo WhatsApp. Quem tem mais poder para não renovar os contratos do pedágio, governador ou Ministério dos Transportes? Governo do Estado, né? É, o governo do Estado, apesar que as rodovias são federais, mas é o governo do Estado que tem. O Álvaro Nunes, com esses buracos nas ruas, temos que ter mais atenção, colocar as crianças na cadeirinha e é o direito de proteção da criança. É o nosso dever e a nossa segurança para as nossas crianças. Verdade, Álvaro, que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, viu, Álvaro? Alessandra, Cobra, eu moro em Londrina, zona norte de Londrina. Como é que estão as ruas aí, hein, Alessandra? Passa para nós, Alessandra. Tira fotos, manda para nós. Nós temos feito um trabalho nesse sentido. Não é só vir aqui, não é só esbravejar, mas sim de resolver os problemas. Nós temos feito isso, tá? De Faxinal, muito obrigado aqui. Quem é de Faxinal é a Cleide Santos. Boa noite, Cobra. Obrigado, Cleide. A Vânia da Silva, charada da minha esposa. Boa noite. A Cirne. Deixa eu ver aqui. Sidney. É, ô Sidney, boa noite, Cobra. Sidney de Bela Vista do Paraíso. Ô Sidney, como é que está a nossa querida Bela Vista do Paraíso, né? Sei que, lamentavelmente, tem sofrido também com vários problemas. Buraco nas ruas, falta de estrutura na saúde, na segurança, educação precária. É lamentável. Precisamos melhorar também a situação de Bela Vista do Paraíso, né, gente? A Thelma Dourado. Boa noite, deputado. Sou de Cambé. Que Deus te abençoe. Obrigado, Thelma. Onde você mora, na nossa querida cidade de Cambé? Estive ontem em Cambé, fui na missa na Igreja Santo Antônio, né? Estive lá. Foi muito boa, realmente. Sid Lamparina, como é que é o nome do padre? Daniel. Padre Daniel, rapaz. É, padre Daniel. Dá um beijo no coração do padre Daniel, né? Que realmente celebrou uma missa muito bonita ontem lá. Estive lá. É, boa noite, deputado Cobra. Sou de Rolândia, Nobre 5. Abraço, já morei no Nobre. A Francisca. Moro na Vila Nova. É, fala o bairro Recreio, Zona Norte. Conheço muito, né? A Vila Recreio. Demais, conheço demais a Vila Recreio. O Douglas Santos, né? Boa noite, deputado. Cobra, tamo juntos. Douglas Santos, do Jardim do Lago, em Rolândia. Futuro vereador, né, Douglas? Vai ser vereador. O Jair Gomes. Parabéns pelo trabalho, sempre atuando na região. Estamos aqui, nós fazemos essa transmissão ao vivo. É pra dialogar com você, pra conversar com você, pra responder a sua pergunta. Não é, isso é muito importante, gente. Olho no olho, aqui pela rede social, não é? Qual o canal que dá essa oportunidade de você conversar com a pessoa, com o deputado estadual, fazendo a transmissão ao vivo. É isso que nós fazemos aqui, gente. Nós não temos rabo preso com ninguém, né? Nós não somos investigados por nada, porque a gente não faz nada de errado. Então nós estamos aqui dialogando com as pessoas, né? Nós não temos, não fazemos barulho, igual tem muitos deputados aí que só faz barulho, mas na prática não faz absolutamente nada. Nós mostramos os problemas e corremos atrás pra resolver eles, que é o mais importante. De blá, 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 a população tá cheia. De conversar, o povo tá cheio. De falar, falar, falar e não resolver nada, o povo tá de saco cheio. Nós temos que falar, mostrar a realidade, mas resolver os problemas. É isso que nós temos feito aqui em Curitiba. E podemos falar de todas as cidades da região. Podemos mostrar trabalho, serviço, dedicação, em todas as cidades da nossa região. E o que a gente sabe fazer é trabalhar, é dia e noite, é chegar de madrugada, cedinho, aqui na Assembleia Legislativa, às seis horas da manhã, sendo o primeiro deputado. É sendo o último deputado a sair daqui. Olha que hora que já é, já é oito horas e vinte minutos. E nós vamos sair daqui mais tarde ainda. Então esse é o trabalho. A Vânia mora em Londrina. Deixa eu ver aqui, Nações Unidas. Onde fica o Nações Unidas, hein, Vânia? Eu não sei. Éric Fernanda. Boa noite, deputado. Pelo amor de Deus. E as estradas dos bairros que margeiam o contorno norte, ainda vão acontecer muita tragédia. Contorno norte, Rolândia, não é isso? É isso que você quer dizer? O Claudinei Muniz. Valeu pela resposta mesmo contra a vontade do povo. Sabemos que o governador vai renovar. Como é que você pode saber, Claudinei, que o governador vai renovar? Como é que você pode saber? Não podemos julgar alguma coisa que não aconteceu. Nós podemos reivindicar. Mas o governador tem se mostrado sensível a essa causa e não quer pedágio caro no estado do Paraná. Nós não vamos aceitar também, porque qualquer renovação tem que passar pela Assembleia. E eu quero ver se eles vão ter coragem de enfrentar a opinião pública e renovar o pedágio do estado do Paraná. Não pode, gente. Pedágio é um absurdo. É muito caro. Atrasa o estado o pedágio. Nós não podemos aceitar isso. O Álvaro Nunes, meu parceiro, o Cido Lamparina, está trabalhando aí com o senhor? É, esse cara é bom. O Cido Lamparina está aqui em Curitiba, está trabalhando com a gente. O Osmar Martins, é isso aí, deputado. Obrigado, Osmar. O Osiel, boa noite, deputado. O Ademir Cabelo, a rua do Fora Eleitoral aqui em Rolândia é uma vergonha. Que absurdo, né, Ademir? Que absurdo. O Jefferson, meu grande Jefferson de Manuel Ribas. Boa noite, deputado. Bom trabalho na semana. Jefferson, como é que foi a cirurgia da criança hoje em Vaiporã? Sabe me dizer? Me informa aí. Tá certo? Me informa aí como é que foi a cirurgia da criança. O Gilmar, sempre bom. Boa noite. Jefferson, manda as demandas para cá. Nós vamos correr atrás para ajudar vocês aí, mandar recursos aí para a cidade, tá? Vou fazer jus aos votos que obtive aí, Jefferson. E o Júnior vai ser o nosso prefeito aí de Manuel Ribas. Pode ter certeza. E prefeito pelo PSD, viu, Jefferson? Jefferson, prefeito pelo PSD, Jefferson. Pode ter certeza disso, viu? Porque o Júnior, ele goza da confiança primeiro do governador Ratinho Júnior. Porque estar com o Ratinho não é agora, não. Tem muita gente que está com o Ratinho agora nessa campanha. O Júnior está com o Ratinho quando o Ratinho era só deputado estadual lá na primeira eleição. Sempre trabalhou com o Ratinho. Sempre trabalhou com o Ratinho e sabe, né, da confiança que tem o governador na equipe de vocês. Então o Júnior vai ser prefeito do Manuel Ribas pelo PSD, pode ter certeza disso. A Matilde Alves, você é o deputado nota 10. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Matilde. Que Deus abençoe você, que Deus te proteja. Conte com a gente, Matilde. Naquilo que for preciso, naquilo que for necessário, estamos aqui para ajudar. O Luiz Pelé Santos, grande Pelé. Se não ficar do lado do governador, nenhuma bala doce vai receber. Temos que ficar do lado do povo, viu, meu filho? Temos que ficar do lado do povo, das pessoas, daqueles que trabalham. Do lado do estado do Paraná. Do lado dessas pessoas que nós vamos ter que ficar, tá bom, Pelé? Porque ele mesmo já disse, com até 50% de desconto, o que é para nós ainda é caro. Porque Arapongas até Jatãzinho é quase todo trecho do perímetro urbano, né? Eu não ouvi ele falando isso, não. Quer que baixe 50% agora. Vai ter coragem de renovar depois, com 50% menor, ainda não dá. Vamos esperar, Claudinei. Vamos esperar, tá bom, Claudinei? Vamos esperar que realmente melhore, né? As condições do pedágio do estado do Paraná não dá mais para a gente aguentar tudo isso aí. Moro perto do HU, Aragarça. Ah, no Hernando e Moura Lima, conheço o Aragarça. Então tá, Vânia. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Obrigado pela audiência, viu, Vânia? Vejo que você sempre está aqui participando das nossas lives, sempre atenta. Muito obrigado, viu? Um beijo no seu coração. Qualquer hora posso passar aí na sua casa e tomar um café, viu, Vânia? Muito obrigado pela audiência. O Jefferson está fazendo a cirurgia agora. Deus vai cuidar dele. Abraços, vai sim. A Neife. É, boa noite, deputado. Parabéns, deputado Cobra. O Claudinei, é, vou te mandar a reportagem, é, dele dizendo. Claudinei, tem que acabar com o pedágio agora. Nós vamos trabalhar para isso. Não vamos ficar aqui debatendo, né? Pode ter certeza. Tá bom, Cobra. Sou seu fã e do ratinho. Obrigado, Luiz Pelé Santos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu, Luiz Pelé Santos. Fala da onde, Luiz? Fala da onde? Então, gente, nós queremos que acabe com o pedágio. Não dá para ter o pedágio desse preço que está. Se for do preço de Santa Catarina, tudo bem. Né? Mas o pedágio com o preço que está, não dá para a gente acreditar. Não dá para aceitar, né, gente? Não dá para aceitar. O pedágio do preço que está. Deixa eu ver aqui a Fran. Deixa eu ver. Ótimo programa. Parabéns. Obrigado. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Muito obrigado pelo carinho, tá? Sempre bom falar da cidade que é. Até para que a gente possa dialogar e falar dos problemas da cidade, né, gente? Então, sempre que você mandar, fala que cidade que você mora. Que a gente vai dialogando aqui, né? Vamos falando. Alguém está ligando agora. Não vou poder atender a ligação. Porque senão eu tenho que terminar aqui a nossa live, né? Não dá para a gente terminar agora, né? Não dá para a gente terminar. Deixa eu ver aqui. Joselaine Paula Pereira. Boa noite. Parabéns. Só você mesmo para ajudar o povo. Manda um abraço para 1º de maio. Grande 1º de maio. Um abraço, né? De Londrina e Cambé, diz o Pelé. O Claudinei. Ótimo programa. Arapongas. Obrigado, Claudinei. Que Deus te abençoe, tá? Pode ter certeza. Nós vamos lutar e trabalhar para que o pedágio não seja mais um problema para o estado do Paraná. Nós temos que ter um estado, gente, que avance na economia. Nós temos que atrair empresas, empregos para a nossa região. É isso que nós temos que fazer. Não dá mais para a gente ficar pagando um pedágio caro, absurdo do jeito que está. E a população desempregada. Não dá mais. Porque o pedágio no estado do Paraná foi um atraso. Então é por isso que nós temos que brigar. É por isso. Nós temos que brigar por isso. Maria Luísa, deputado, aqui em Cambé a população está revoltada com a Epismel. Não dá uns 15 minutos de tolerância. Hoje na rádio foi uma guerra. Que barbaridade, hein? Não tem 15 minutos de tolerância e ainda cobra das pessoas deficientes, né? Que barbaridade é isso? O pessoal da Epismel é que cobra o estacionamento na cidade de Cambé, gente. Vamos acabar com esse troço aí. Se está prejudicando o povo, está prejudicando o comércio, nós já damos jeito aí de resolver, né? É, Fernando Figueiredo. Está aqui a Fernando Figueiredo. Boa noite, cobra, meu deputado. Obrigado, Fernando. É, Cambará. Estou assistindo o pessoal de Cambará, meu. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Ajudei a cidade de Cambará. Mandei aí para a cidade de Cambará um veículo zero quilômetro para a Guarda Municipal. Ajudei muitas pessoas na área da saúde. Arrumei cadeira de roda e cadeira de banho. Mas levei um chapéu do vereador Zorrinho, rapaz. Chegou na campanha de deputado. O Zorrinho falou, ah, eu quero 15 mil reais para apoiar o deputado Cobra Repórter. Eu falei, Zorrinho, ó, tchau, tchau, vai embora. O deputado não tem dinheiro para pagar, para comprar voto, não. O nosso estilo de campanha é outro, né? Então levei um chapéu aí na cidade de Cambará, mas não tem problema. Vou continuar ajudando a população aí em Cambará, né? O Leonardo. Boa noite, cobra. Cobra, parabéns pelo seu trabalho. Sou de Centenário do Sul. A Cleusa. É, boa noite, cobra. Boa noite, Cleusa. Que Deus te abençoe. E a Vânia. Amém. Me avise. Será um prazer te receber na minha casa para tomar um café. Vou aí sim, Vânia. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja para a gente conversar, saber daquilo que realmente necessita aí para a região, viu? Muito obrigado, Vânia, pelo carinho da audiência. Deixa eu ver aqui o Glaucio Siqueira Gonçalves. Boa noite, cobra. Ano passado você disse que ia bater em cima do asfalto mal reformado entre Florestop e Bela Vista. Já estamos em abril. Está do mesmo jeito. Vou falar isso amanhã. Aliás, quero um requerimento para amanhã pedir explicações disso. Se bem que isso é lá do mandato passado, né, gente? O que vai resolver agora? O que precisa fazer é um recap nesse momento. O que foi do mandato passado, lamentavelmente, vai fazer o quê? Quem que vai cobrar agora? A Cida Borghetti não está mais aqui. Está na casa dela, né? Então, nós temos que exigir agora. Pedir para que agora seja feito um asfalto bom. A Nilceia Silva. Boa noite, cobra. Sou de Açaí. Um abraço pessoal de Açaí. O meu abraço, o meu carinho. Dá um abraço aí no doutor Osvaldo, na cidade de Açaí, que está nos acompanhando, né? O Éder Reis de Paula. Opa! Beleza, Éder? Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Mas esse asfalto entre Bela Vista e Florestal é uma vergonha. Vamos falar sério. É uma vergonha, gente. E é um lugar agrícola, extremamente agrícola, rico. E o Estado fazer um asfalto mequetrefe. Um asfalto ruim, um asfalto podre. Um ano depois o asfalto está ruim, está tudo esburacado novamente. Isso é uma vergonha. Faça, mas faça bem feito, né? É, o Osvaldo Sereia diz boa noite. Já que vai fazer, faça bem feito. É uma vergonha, né? Qual empresa que fez isso aí? É um absurdo, gente. É um absurdo. Aliás, eu quero que me mandem vídeos para que a gente possa mostrar e falar aqui. O Alex do Paranagás, meu amigo, meu irmão, grande parceiro. Boa noite, Alex. Que Deus te abençoe. O que tem aí no Paranagás agora? Tem som? O que tem aí? Tem música? Tem chope? Dá um abraço para todos que aparecem aí, viu, Alex? Nota 10, o Alex do Paranagás, na cidade de Rolândia. Pessoa gente fina, trabalhador, honesto, lutador. Joga bola, que é uma barbaridade, né? A Márcia Ribeiro de Cambará também está nos acompanhando. Um beijo no seu coração, viu, Márcia? Vai ser candidata a vereadora, né? Vamos lançar ela a candidata a vereadora em Cambará, viu, Márcia? Vai ser a nossa candidata aí para nos representar, né, Márcia? Para nos ajudar aí a levar os recursos para a cidade de Cambará. Quero que você mande a foto sua para cá. Vamos fazer um trabalho sério aqui para você e te ajudar aí na cidade de Cambará. O Irineu Sodré. Boa noite, Cobra. Boa noite, Irineu. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja muito, viu, Irineu? Muito obrigado pelo carinho da audiência, tá? O Alex, você não quer ser candidata a vereadora em Rolândia, o Alex do Paranagás? Tem chance, hein, Alex? Você conhece Deus e todo mundo aí? Rapaz do céu. Vamos lançar você pelo PSD. O Marcos Volpato. Boa noite, grande amigo Cobra. Obrigado, Marcos. Rolândia. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja também, né? Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência. Quase uma hora já de live, né? Faz quanto tempo nós estamos no ar? Não é? Faz já 50 minutos. 50 minutos. Muito obrigado pela audiência boa hoje. Que Deus abençoe você. Que Deus te proteja. Alessandra Bus. Boa noite, meu querido. Obrigado, Alessandra. Que Deus te abençoe. Irineu, você já viajou a região de Atalaia? Que medo perde Guaraçu. Olha, eu já viajei. Já passei por aí. Mas falaram pra mim que o asfalto aí tá muito ruim. Que o asfalto aí tá uma vergonha. Falaram pra mim que isso tá intransitável. Sai do buraco, cai no outro. Cai nesse, cai no outro. Sai de um, entra no outro. Isso que é terrível. Já falaram pra mim. A Edneia Teixeira, né? Estrada. Eu sei, já me comentaram isso aí. Manda fotos pra mim. É argumento pra mim chegar lá. Eu monto a foto pro governador. Chego lá e falo. Governador, tá aqui a foto. Vamos arrumar esse asfalto. Vamos resolver esse problema. Eu falo pra ele. A Francisca Rosa. Boa noite, meu repórter do povo. Deus abençoe você, a sua família e todos os seus ouvintes de ontem e de hoje e de amanhã. Obrigado, Francisca. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja, tá? Aonde mais está ruim o asfalto? Você fala e nós corremos atrás. Quais são os problemas do seu bairro? Você fala e nós corremos atrás. Manda fotos pra mim. É importante mandar fotos. Pode mandar foto aqui no Facebook. Ou ainda, você pode mandar foto aqui no WhatsApp. No 99713866. 9916-55055. É o nosso WhatsApp pra você mandar. 9916-55055. Manda fotos pra mim. Que eu vou, baseado nessas fotos, nós vamos atrás pra resolver os problemas. A Meire. Boa noite, deputado. Cafeara. Ô, Cafeara. O Claudinho, vereador em Cafeara. O Jairo, vereador em Cafeara. Meus amigos, meus parceiros. Dei um abraço neles aí. Não é? Pessoal de Cafeara. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Se nós temos o prazer também de representar e ajudar a cidade de Cafeara. A Edneia Teixeira, cidade inteira de Rolândia, cheia de buracos, né? O Rogério, boa noite, cobra. O Emerson, boa noite, cobra. Parabéns pelo belo trabalho que vem fazendo. O David Alves, meu parceiro, meu amigo. Gente boa. David, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá tudo certo. Tá tudo encaminhando bem, viu, David? Vai dar tudo certo, meu amigo. Pode ter fé, pode ter certeza disso, né? Muito obrigado a todos vocês que sempre estão participando com a gente através do Facebook, através do Instagram, através do rádio, do WhatsApp, enfim. É aqui que a gente faz tudo aquilo com a nossa região, trabalhando, se dedicando, se comunica com as pessoas. O Luiz Fernando Kaufman, né? Boa noite, cobra. Gostaria de saber qual é o responsável para cuidar dos cavalos em frente à JBS? Acidentes e mortes lá. Um acidente, teve mais acidente agora? Teve mais acidente lá na frente à JBS agora, Luiz? Ou são acidentes anteriores? Na verdade, a responsabilidade é do dono do cavalo, né? Pior do que o cavalo é o dono, que deixa o animal solto. Esse, sim, tem que prender. Tem que colocar na cadeia. Porque o cara que deixa um cavalo solto, no meio da pista, para provocar um acidente, aí sim, gente. Aí tem que mandar prender, né? Meu Deus do céu. Vamos rezar pelo Jário, fez cirurgia. Como é que está o Jairo, David? Fala pra mim, estou preocupado com o Jairo. Como é que ele está? Ele fez cirurgia? Ele está bem? Vamos rezar por ele, sim, David. É muito importante. O Jairo, irmão do Jainim. Muito importante, realmente. Precisamos rezar por ele, né? Fala pra mim como é que está o Jairo. Aliás, o Jairo, né? Precisamos rezar por ele, realmente. Porque ele está fazendo a cirurgia, hoje, no Hospital Evangelico da cidade de Londrina. Deu um problema nele, né? O Claudemir. Todas estão ruins. Florestópolis, Porecatu, Centenário, Alvorada, Bela Vista. Deixa eu ver aqui. Ou seja, região de Londrina toda. Precisa de melhorias. Concordo com você. Precisa realmente de melhorias. Cadê o pedágio? Não é eles que são responsáveis pelas rodovias? Nem todas, Vivian. Infelizmente, quando fizeram esse contrato mal feito, essa roubalheira no estado do Paraná, essa ladruagem, deixaram muitas rodovias de fora. Se pelo menos o pedágio consertasse todas as rodovias que nós temos na região, seria bom. Mas deixaram de fora. As principais rodovias ficaram de fora. E, lamentavelmente, aonde tem pedágio, o asfalto tá bom. Mas as rodovias que passam perto do pedágio, o asfalto tá de péssima qualidade. Isso é triste demais. Isso é lamentável o que fizeram com o estado do Paraná. O tanto de dinheiro que esse povo pegou dos paranaenses e não fizeram quase nada. Arrebentaram com o estado do Paraná porque o desenvolvimento do norte do estado ficou parado. É triste demais. É lamentável, é dolorido. E nós não podemos aceitar mais isso, né? É muito triste. Muito triste, realmente. O que fizeram com o Paraná? Entregaram as rodovias do Paraná para as concessionárias de pedágio. E elas fizeram toda essa barbaridade. Cobra, manda um abraço para a família de Florestópolis. Tá mandado um abraço, Rogério. O Adilson. Boa noite, deputado. Zona Norte ligado. Obrigado, Adilson. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. A Meire, a PAI, convida Vossa Excelência para participar da inauguração quarta-feira, dia 30, às 10 horas. Ô, Meire, que pena. Não vou estar aí, Meire. Quarta-feira eu tenho compromisso em Curitiba. Mas pode contar comigo. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí pela PAI, tá? Parabéns. Muito obrigado mesmo. Pessoal, eu vou terminar aqui hoje a nossa live agradecendo o carinho da audiência de todos vocês. Meu muito obrigado mesmo, tá? Pode sempre contar com a gente. Olha aqui, o David está na UTI.